Oi, eu sou a Fafá do canal Fafá Conta, e eu fui convidada para ler um livro para vocês. O livro é esse aqui, ó, A Noite, de Helga Bansch, com tradução de Heidi Naginger. Acho que é assim que fala. Esse livro foi selecionado para o PNLD Literário de 2018 pelo Ministério da Educação. E também faz parte do acervo básico da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Bacana, hein? Então, vamos lá? Ó, o que parece aqui? Hum, a lua? A Noite, o Elefante deita no campo florido. O Passarinho sonha no livro macio. E o Gato ronrona no quentinho da sala. Um morcego se pendura no teto da gruta. O coelho repousa na toca, na cama fofinha de feno. E o Leopardo tira uma soneca num galho de árvore. O cachorro cochila na casinha confortável. E o Urso Polar ronca alto e forte na caverna gelada. A noite, Manu dorme tranquila em sua caminha. A noite, Manu dorme tranquila em sua caminha. Ó, agora tá crescendo pro outro lado. Quando a gente abriu do outro lado, vinha daqui pra lá, crescendo. Agora de lá pra cá, a lua. As vezes, o Elefante sonha no ninho macio. O gato ronrona na cama, fofinha de feno. E o Passarinho se deita no campo florido. O cachorro cochila com galho de árvore. O coelho se pendura no teto da gruta. E o morcego repousa no canto quentinho da sala. O urso polar ronca alto e forte na casinha confortável. E o leopardo tira uma soneca na caverna gelada. À noite, às vezes, Manu adormece numa nuvem e sonha com sorvete de chocolate e morango. Eu não sei se você reparou, mas esse livro tem muitas coisas escondidas nas ilustrações. Eu sugiro até que, se você tiver um livro aí com você, você preste bem atenção. Ou então, volte esse vídeo e repare bem. Tem uma bola em todas as páginas. Tem outras coisas acontecendo enquanto os animais dormem. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa só. Depois, você procura sozinho. Acho muito engraçado. Na hora que o cachorro está aqui dormindo, você viu? Tem os patinhos aqui roubando o potinho de água do cachorro. E a mãe pata aqui, só olhando, para ver se o cachorro não vai acordar. Porque se o cachorro acordar, eu acho que ela vai avisar os patinhos. Vamos, vamos! E a bola aqui. E aí, quando a gente vira... Vou mostrar para vocês o que está acontecendo na cena... Opa! Aqui. Na cena com o cachorro. Aqui, o cachorro cochilando no galho. Tem um monte de osso pendurado. Mas... E os patinhos? Dormindo dentro do pote de água. Onde será que a mamãe pata foi parar? Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui agora. Mas até a próxima história. Tchau! Tchau!